Primeiro a gente vive, depois a gente pensa Parece loucura, né? Mas nada espetacular acontece na sua zona de conforto Somos jovens e a nossa paz mora no caos Inconsequentes? Talvez Mas é a razão que tira a emoção da vida, né? Tamo aqui pelo prazer da jornada, não pelo mérito da chegada E o melhor amor é o que dura ou que se faz inesquecível Mesmo que dure apenas um segundo Tudo muda Quando se entende que o nosso único inimigo é o tempo Ela é o tipo de mulher Que todo homem quer Que sabe o que quer E que ninguém comanda Ela faz tudo o que quer Encaro o que vier E se testar sua fé Quem vê ela no baile assim dançando louca Vai querer julgar seu jeito e sua Sua aparência são detalhes, a mensagem é subliminar Tipo um enigma Ela é inconsequente, tipo eu Primeiro a gente vive e depois pensa E se pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa loucura vale a pena Primeiro a gente vive e depois pensa E se pensar demais você nem tenta E se pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa aventura recompensa Ela é um tipo singular Ela é um tipo singular O meu dogma Não dá pra molhar os pés Cê tem que mergulhar Permita-se jogar Sem medo de errar Sem medo de errar Tipo beber até se embriagar Temos todo o tempo do mundo Pra se amar ou se arrepender Então fica mais um pouco Se não for por amor fica só por prazer Ela é inconsequente, tipo eu Primeiro a gente vive e depois pensa E se pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa loucura vale a pena Primeiro a gente vive e depois pensa E se pensar demais você nem tenta E foi tentando que a gente pisou na lua Então toda essa aventura recompensa Gostar baby A fábrica de hits A indústria 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 Obrigado.